Olá, seja muito bem-vindo a nossa mais nova série do nosso canal, que é a série Serviços Prestados pelo Consultor de Alimentos, onde eu vou trazer para você sugestões de serviços que você pode oferecer para os seus clientes, nos seus atendimentos aos serviços de alimentação. E hoje eu quero falar com você sobre o Manual de Boas Práticas, então se você tem dúvidas sobre a elaboração e implantação desse documento, vem comigo. Você é um profissional da área de alimentos, então tenho certeza que você sabe o que é o Manual de Boas Práticas, que é esse documento obrigatório exigido pela nossa legislação federal, que é a RDC 216, para que nesse documento sejam descritas todas as operações do estabelecimento e toda a sua estrutura física. Um exemplo muito comum que eu sempre dou sobre o Manual, para que possa facilitar o nosso entendimento desse documento, é que assim como o Manual de uma televisão, de uma geladeira, de um celular, que diz para mim o que é aquele equipamento e como ele funciona, o Manual de um estabelecimento tem esse mesmo objetivo, dizer como que a estrutura daquele estabelecimento e como que ele funciona, como as suas operações rotineiras são realizadas, tá? E você como consultor tem um papel muito importante na elaboração desse documento, por quê? Muitas vezes o dono do estabelecimento recebe uma cobrança da vigilância sanitária em suas visitas desse documento, cada manual de boas práticas, mas é muito comum que o dono do estabelecimento não saiba o que é o Manual de Boas Práticas, ele não conhece esse documento e por isso ele não tem. E aí ele tem um prazo dado pela fiscalização para então ter esse documento ali implantado, né? Para elaborar e implantar esse documento no estabelecimento dele. Só que como ele não sabe o que é, ele não sabe como elaborar, ele precisa de um profissional capacitado que o ajude nesse sentido. E aí que o seu papel é importante, faz total diferença. Porque não é só elaborar o manual, mas elaborar o manual que atenda a fiscalização sanitária e não só isso, que realmente funcione nesse estabelecimento. O manual, ele padroniza operações, ele auxilia o colaborador em suas dúvidas. Através da descrição que existe no manual, a gente consegue padronizar operações, a gente consegue educar o colaborador, né? O manipulador em como realizar essas operações. Se eu padronizo operações, eu evito falhas no meu processo, porque eu consigo realizar aquilo de uma forma, né? Todo dia eu faço aquela operação sempre do mesmo jeito, com isso eu evito falhas. Quando eu tenho essas operações padronizadas, né? A gente também evita prejuízos de tempo ou de produtos, porque se eu estou reduzindo falhas, eu reduzo perdas, eu reduzo o meu custo com aquele produto e aumento a minha lucratividade, a minha produtividade. Então, a implantação de um manual vai muito além do que só obedecer uma exigência da fiscalização. Ela traz muitos benefícios para o seu cliente, né? Então, ele precisa saber através de você o que é o manual, por que o manual é importante, por que a fiscalização pediu isso dele, cobrou isso dele. E como que funciona essa elaboração e implantação desse documento? Ele precisa entender que não é só um papel que você vai entregar para ele, mas que para a elaboração desse documento, é preciso que você faça visitas no local para você levantar as informações do estabelecimento, que você adeque algumas coisas para que você possa fazer o manual mais correto possível, mais adequado possível para esse estabelecimento. É importante que ele saiba que não basta só elaborar o manual, é preciso implantar esse documento no serviço de alimentação, através da capacitação dos colaboradores, né? Para que eles entendam esse documento, saibam usar esse documento no dia a dia, e realmente isso faça sentido depois de elaborar, porque senão acaba virando um documento de gaveta, um documento que ninguém usa, ninguém sabe para que serve, e que está ali só porque a fiscalização cobrou. Mas se ele não funciona no dia a dia, nas operações rotineiras do estabelecimento, ele não tem atividade nenhuma, não tem vantagem nenhuma para o dono do estabelecimento. E ele vai achar que ele pagou por um serviço caro, porque realmente o manual tem um valor elevado, e saiu do prejuízo, porque ele não viu resultado nenhum, nenhum benefício com esse documento. Então ele tem que entender que existem visitas de elaboração, né? Para você levantar os dados, depois você vai elaborar o documento, depois você vai capacitar a equipe para usar esse documento, esse manual da melhor maneira possível, para o bom funcionamento do estabelecimento dele. E aí ele vai ter várias vantagens por causa dessa implantação. E cabe a você, consultor, explicar para o dono do estabelecimento todo esse processo, para que ele entenda, e ele possa contratar realmente algo que vai fazer diferença para o estabelecimento dele. Então o manual é um serviço que você pode oferecer, e é essencial que você saiba elaborar esse documento, para que você possa oferecer isso para os seus clientes. E se você é um consultor de alimentos, ou deseja atuar na área e não sabe elaborar o manual, você pode estar perdendo tempo e dinheiro, porque é um serviço procurado por ser exigido pela fiscalização sanitária, e você pode ser o profissional que está prestando esse serviço para esses estabelecimentos. Se você tem dúvidas ainda, deixe os comentários aqui embaixo. Aqui embaixo do vídeo tem o link do meu livro, Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, e nesse livro eu ensino você a elaborar o Manual de Boas Práticas. Então se você tem dúvidas em relação a essa elaboração, clica aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, clica no sininho para receber as notificações, e fique por dentro dessa nossa nova série. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!